E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer novamente podermos estar juntos para o estudo do livro Nosso Lar, na companhia de Marco Antônio. Caríssimos ouvintes, é uma grande alegria estarmos novamente aqui. Que Jesus nos abençoe na continuação da nossa leitura e da nossa conversa sobre essa obra maravilhosa, livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cânio de Xavier. Vamos relembrar que, no último programa, nós conversávamos sobre a virada de André Luiz, por assim dizer. Ele faz uma oração verdadeiramente sentida, ele admite que há um Criador da vida e aí ele consegue enxergar o espírito Clarencio, que já o acompanhava há algum tempo e ele consegue ser ajudado. Ele se abriu à ajuda de Clarencio e Clarencio fala com ele que vai levá-lo à cidade de Nosso Lar. Lembrando que nós falamos no último episódio, no último programa, sobre a oração, que André Luiz sai da situação dele tormentosa, de umbral de desequilíbrio, porque o umbral nada mais é que o nosso desequilíbrio interno, que nos remota a essas regiões de desequilíbrio pela afinidade. E a oração é, como no dizer de Emmanuel, que nós comentamos no último programa, é aquela lâmpada que acende na casa desarrumada. A casa nós vamos ter que arrumar, mas a lâmpada acendeu para nós visualizarmos melhor. Então foi essa oração que realmente o ajudou. E o Clarencio sempre esteve ali, lembrando, ele não veio por causa, não, ele já estava ali. Bastava uma sintonia, um pouco de sintonia, que é a oração. Inclusive, aproveitando, Tereza, no livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, ela fala da oração, dizendo que, no livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela diz que o colóquio da oração, a oração é realmente uma necessidade nossa, e que Jesus o fazia. Em vários exemplos do Evangelho, nós vemos Jesus se retirando para orar. Então, como ele é o nosso modelo, que nós façamos o mesmo. Então, vamos começar hoje estudando e lendo o capítulo 3 de Nosso Lar, a oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto na muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Então, a gente vê a primeira impressão que André Luiz nos traz da cidade-nosso-lar, dessa colônia-cidade-nosso-lar. Ele fala que ela é murada, que ela tem flores, e interessante é a figura de Clarencio. Ele se apresenta apoiado num cajado de substância luminosa. A minha interpretação, eu estava conversando com o Marco sobre isso, parece que ele poderia, como espírito superior que é, ele poderia tomar qualquer aparência que quisesse. No livro Memórias de um Suicida, existe um espírito que trabalha no Instituto Correcional Maria de Nazaré, que é o Aníbal de Silas, e ele, por ter conhecido Jesus, ele foi uma daquelas crianças que Jesus afagou quando ele disse, deixai vim a mim as criancinhas. O Aníbal de Silas, ele, para ajudar os suicidas, ele prefere tomar a aparência de um jovenzinho, com todo o cabedal de sua sabedoria e de seu amor, ele prefere tomar a aparência de um jovenzinho, porque essa aparência o remete àquela época do encontro com Jesus. Jesus, aqui, esse espírito que a gente conhece como Clarencio, ele prefere ter essa aparência de mais idade, de uma pessoa idosa, né, e com um cajado. A gente conversou aqui. Conversamos ontem, talvez esse cajado fosse para guiar, porque estava na região de trevas, até para guiar o André Luiz, porque, como o Tereza está colocando, é a humildade, né, do espírito que ele já adquiriu, ele podia brilhar, como ele, como nós vamos ver depois no livro, quem é esse Clarencio, ele podia brilhar, mas aí é a falta de caridade com aqueles outros irmãos que estariam lá. Talvez o cajado, não está explicando isso, não está dizendo, mas, por dedução, nós não botamos aqui à toa também, porque é que ele disse, né? O cajado de substância luminosa. Substância para servir de guia, para sair dali. Para dar aquela situação, de alguma maneira, né, e para não chocar os espíritos com a própria luz, que, com certeza, ele tem. Um outro exemplo que a gente lembra também, dessa questão de um facho de luz para andar nas zonas inferiores, é quando o Chico Xavier contou para alguns de seus companheiros que a rainha Isabel de Portugal, ela descia as trevas para ajudar em um dia especial, que agora me foge a memória. Em um dia especial, ela descia as trevas, eu não sei se era no Natal, eu já li sobre isso. Tem um dia especial que a rainha Isabel de Portugal, a rainha do milagre das flores, ela, milagre entre aspas, né? Um fenômeno, talvez, de transporte ou materialização, a gente não sabe. E ela, quando ela descia as trevas, ela levava, não é? Ela levava um archote luminoso. E todos os que ajudavam ela nessa caravana seguiam os passos luminosos da senhora. É. E, né, agora eu lembrei dela. Divaldo relata isso, que ele, inclusive, desdobrado, ele relata numa palestra, Divaldo Pereira Franco, ele desdobrado e ele participou de uma incursão, vamos dizer assim, dessa caravana. E ele relata bem, siga, e os espíritos falam, olha lá, segui pelas pegadas da senhora, porque era uma região de trevas. E ela jogava, como a Tereza disse, as flores, e quem sintonizasse com aquelas flores sairia das trevas, que é aquilo que a questão da salvação tem que ter a sintonia, né? O André Luiz, na salvação dele, ele teve que ter a sintonia buscada por ele mesmo para os guias. É, essa... Eu lembrei dessa... desse episódio com a Rainha Isabel e falei do milagre. Já que eu falei do milagre, eu vou contar o milagre, que é muito interessante, mas que não é... Eu estou santo, mas tenho que contar o milagre. É. Não é um milagre na realidade. Na realidade é um efeito... Físico. É um efeito físico, ou de transporte, ou de materialização. A gente não tem como saber. Mas a história é muito interessante. E ela, em Portugal, ela é considerada uma santa por vários motivos. E esse, em especial, ela era uma rainha, né? Rainha Isabel. E ela era casada com um rei muito importante, que eu acho que era Dom Manuel, se eu não me engano. Agora, eu não sei se é primeiro, segundo, terceiro, que tem é Manuel. o Dom Nuno... Dom Nuno, é. É, um rei aí de Portugal. Bom, e o mais importante, infelizmente, era esse rei, ele, né, um cidadão da sua época, ele não tratava os súditos como súditos. O povo era o povo. E a rainha Isabel, ela era muito misericordiosa, ela tinha muita pena dos súditos lá, dos seus vassalos. Na realidade, é o que eram. E ela, sempre que podia, ela ajudava eles. Levava mantimentos, comida, agasalho. E, como sempre, os invejosos começaram a fazer intriga com o Dom Nuno sobre essa postura da rainha Isabel. E um dia de inverno, lá na Europa, principalmente, são dias muitos frios, ela carregava alimentos no seu avental e, a partir da fofoca feita no reino, ele volta de surpresa para casa, numa hora em que ela havia saído para fazer a distribuição dos gêneros alimentícios, dos alimentos. quando ela se assusta ao vê-lo, os alimentos estão dentro do avental dela e ele pergunta para ela, mas o que você está fazendo aqui nesse frio e o que você está levando aí no seu avental embrulhado? E ela, com certeza, numa oração fervorosa a Deus, ela diz para ele, são rosas, meu senhor. E ele fala para ela, mas rosas no inverno, elas sim, são rosas. E ele fala para ela, então eu quero ver o que tem dentro do seu avental. E quando ela abre o avental, caíram rosas. É, da bondade infinita desse espírito, conhecido em Portugal como a Rainha Isabel, a Santa Rainha Isabel. E é ela que faz essa excursão nas trevas, guiada por também um apetrecho luminoso. porque se fosse realmente como o Marco colocou, ela poderia brilhar, mas ela não ficaria, né, uma situação muito... Como nós vamos ver o exemplo no próximo, quer dizer, se Deus permitir, no próximo livro que são os mensageiros, tem uma situação que o próprio Aniceto aqui, ele vai entrar num castelo, uma construção espiritual, e eles vão entrar e tem uma campainha, como se fosse uma campainha, como vamos ver aqui também, ele aperta para abrir o portão, e o André Luiz comenta, eu acho que se ele quisesse, ele podia entrar sem apertar essa campainha, mas que esse André Luiz comentou, mas aí é falta de caridade. Se fossemos nós, é comigo, por aqui e tal, e aqui nesse caso, ah, nós, é brilhava, espantava todo mundo, que é o que o André Luiz vai perguntar, e algumas obras, por que a gente não faz isso, não faz... Porque não é assim. A evolução, nossa, ela depende únicamente de nós, do nosso esforço pessoal, né? Mas aproveitando, Tereza, ele fala aqui, detalhe, né? Deteve-se à frente de grande porta encravada, com muros cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Agora, nós vamos começar a ver realmente as construções do mundo espiritual. E isso aí nos remete, nos remeteu, quando nós estávamos estudando para vir aqui, há uma citação, há um relato que tem na revista Espírita de 1858, em que Kardec coloca uma informação que os Espíritos deram, através dos médiuns, da casa de Mozart, o músico, Wolfgang Amadeus Mozart, que fica em Júpiter. e essa casa tem a imagem dela, ela é relatada, tem o desenho, né? E ela tem claves de sol, flores, trepadeiras, é muito bonito, pelo que desenha que está, deve ser muito bonito mesmo. E em Júpiter. Então, nos remete aí, é uma construção, a casa de Mozart, tem uma casa, ele mora numa casa lá, e tem uma construção. Então, as construções do plano espiritual, elas não são novidades aqui na psicografia de Francisco Canto Xavier, elas já vêm relatadas na obra básica, não é? E também, uma curiosidade, também, que nós colocamos, só para a gente fazer uma, ter um raciocínio, né? Nós pesquisamos que Júpiter, foi lançada uma sonda espacial para Júpiter, o nome dessa sonda é Galileu, ela foi lançada em 1989, e ela entrou na órbita de Júpiter em 1995. Então, ela demorou seis anos para entrar na órbita de Júpiter, e ela trazia informações. Olha, pelo que nos consta, não trouxe nenhuma foto de nenhuma casa. Por que isso? Se os espíritos estão informando que tem gente lá e a sonda diz que não tem, é porque é outra dimensão. Não dá para a gente ver. Ah, mas eu só acredito no que eu vejo. Então, fica difícil de acreditar até no átomo, porque ele é um postulado. Em outras coisas mais, ou aquela brincadeira que a gente faz com as crianças às vezes na evangelização, brincadeira não, né? A aula que a gente faz com as crianças é a evangelização. Eu só acredito, eu só acredito em Deus, eu não vou acreditar porque eu não vejo Deus. E nós falamos do resultado, do amor de Deus, que é a natureza e tal. A gente enche a bolinha de... Isso, fala, a gente geralmente na evangelização, a gente enche uma bolinha de aniversário, uma bexiga, e pergunta para eles, o que é que tem aí dentro? Nada. Ué, mas como é que pode não ter nada ciente? Se encheu. Mas não estou vendo nada. Eu falei, porque o ar é invisível, mas é uma força poderosa. Quando o ar está sacudido, a gente vê o que acontece nos furacões, nos ciclones, a gente não vê, mas quando as pessoas não estão interessadas realmente em acreditar, porque você, a partir do momento que você passa a acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, nos bons espíritos, você tem que mudar a sua vida toda. Tudo muda, porque a proposta, as leis divinas, propostas, proposta não, nos lembrada por Jesus, elas são muito diferentes das leis humanas. Então você tem que fazer toda uma mudança na sua vida. E fica muito difícil, nem todos estão dispostos a isso, não é? E quanto a essas construções do mundo espiritual, a gente vai ver aqui, a beleza e a simplicidade estão a par, caminham juntos, caminham juntas. A Terra, a nossa Terra, não tem coisa mais linda do que o planeta Terra. O que acontece de errado é provocado por nós mesmos, são as nossas emissões mentais conturbadas, são os nossos atos equivocados, então, mas a Terra em si, ela é linda em todos os sentidos. A natureza, a natureza. É uma coisa exuberante que não tem palavras, né? Os animais, nós é que somos aqueles seres da natureza mais complicadinhos e acabamos atrapalhando um pouquinho. Então, complementando esse raciocínio, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos, na pergunta de número 278, os Espíritos das diferentes ordens, quer dizer, diferentes ordens são superiores, mais inferiores, se acham misturados uns com os outros? Ele responde sim e não. Mas, no meio da resposta, ele diz assim, constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. pálido reflexo. Então, se constitui um mundo do qual o nosso é o reflexo, é porque lá tem as coisas também construídas. Por que ele respondeu assim? Pergunta 278, é só dar uma olhadinha lá. Então, por que a gente está colocando assim, enfatizando? Porque nós vamos entrar agora realmente nas construções, nas maravilhas que tem numa colônia, nosso lar, ela está na periferia do umbral, gente. Ela não é uma colônia superior, ela tem lá os departamentos, nós vamos ver, tem um departamento lá que é o da União Divina que liga ela às esferas superiores, mas ela está na periferia do umbral. Então, ela está encostadinha, a periferia ali, está encostadinha ali no umbral. Então, tem o Ministério da Regeneração, tem os ministérios que, o outro ali vai participar da chegada de espíritos conturbados que vêm do umbral, não como ele veio, ele já veio já mais lúcido, cada caso é um caso. Continuando, branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr de sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. isso vem nos mostrar que o que André Luiz tenta já nos ajudando a um diferente raciocínio, que o mundo espiritual, a gente não vai ficar, quando desencarnar, perambulando pelas nuvens. Não é isso que acontece. Existem colônias, várias, em todos os países do mundo, para acolher a todos aqueles que desencarnam, porque a gente precisa de uma colônia de transição, que é o caso, um exemplo, é nosso lar. Quem se abriga em nosso lar, está ali, a gente denomina uma colônia de transição, porque aqueles que habitam a colônia, ou eles vão reencarnar, ou eles vão ascender a um outro tipo de colônia, para um outro aprendizado, para depois reencarnar também. Então, ela não é uma morada definitiva para nenhum espírito. E a gente conhece, através da obra de André Luiz, as ramificações, os braços da colônia nosso lar, em alguns postos de socorro, na espiritualidade. Então, André Luiz já vem nos alertar, para que a gente não ache que quando desencarnar, que essa ideia caia por terra, que a gente vai ficar sentado na nuvem, descansando, o trabalho continua como Jesus falou, Deus trabalha todos os dias, eu também, só a gente é que é preguiçoso mesmo, porque a gente é, ainda, a maioria de nós, é só um pouquinho. A gente não quer trabalhar, e muita gente rejeita, e Marco, muita gente rejeita a encarnação, porque eu conheci uma moça que trabalhava com meu irmão, ela falava para mim, olha, eu até acredito que a gente vai continuar vivo, mas voltar, não quero não, eu não acredito nisso não, pelo amor de Deus, eu já trabalhei tanto nessa encarnação, trabalhei tanto, sofri tanto, eu não vou descansar, porque é um pensamento que, nessa questão do descanso, para algumas pessoas, é assim, é uma esperança, porque, na ignorância delas, elas acham que o não fazer nada é progresso, mas muito pelo contrário, a gente vê o que acontece com uma água parada, é uma água que se transforma em abrigo de parasitas, ela é uma, ela se transforma numa coisa doentia, então, mas, infelizmente, algumas pessoas, elas acham que o descanso que vão, depois da desencarnação, descansar, e aí, elas rejeitam a ideia do retorno a um corpo para poder ter um novo aprendizado, e eu tentava explicar para ela, mas, na próxima encarnação, a sua encarnação pode ser diferente, dependendo do como você agia aqui, enquanto encarnada, ela pode ser diferente, pode ser que você tenha mais trabalho, mais tarefas a realizar, mas pode ser que não, que a próxima encarnação seja uma encarnação menos atribulada, mas isso depende da vontade de Deus, depende da orientação dos nossos guias espirituais, né, então, a gente até, Marco, a gente pode observar que algumas cidades do interior do Brasil, elas já têm essas construções graciosas, todas com jardim, uma organização melhor, tem cidades no Brasil, no caso, eu conheço o Brasil, em outros, com certeza, em outros países do mundo, tem cidades que já são parecidas com a cidade de nosso lar, que o povo da cidade já tem um compromisso em embelezar o lugar onde mora, porque, claro, a beleza, ela faz bem aos olhos, ao sentimento, é muito melhor você estar num ambiente bonito, florido, cheiroso, do que você estar num ambiente sujo, num ambiente cheio de destroços, a gente sente, não precisa, todo mundo já teve essa experiência, né, de passar por lugares muito sujos, com mau cheiro e dá uma certa, um certo enjoo na gente, a gente fica até meio enjoado, né, agora, quando a gente chega num lugar de construção bonita, de flores bonitas, é porque os habitantes daquele lugar já entenderam que a beleza ajuda a se viver melhor, então, muitas cidades do nosso país e de outros países já tem essa beleza que André Luiz ele está detectando lá no no mundo espiritual, lá na cidade de nosso lar. É, nós, isso que a Tereza falou, as cidades aí já estão no, já estão, são pessoas, são espíritos que reencarnam já com essa intenção, porque a cidade é composta pelos habitantes e esses habitantes eles, são espíritos que já adquiriram aprendizado para isso, não é, de embelezar, de cuidar, privilegiar a natureza, inclusive, né, principalmente, para que o ambiente fique melhor. Vamos terminar o nosso programa, agradecendo a todos pela atenção, que Deus ampare a todos vocês, seus familiares, até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos acompanhe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro